Chega de joguinhos! Deixe tudo pra trás! Pobres almas perdidas! Devo salvá-las de si mesmas! Essa é sua nova família! Guardião das correntes! Seu potencial ultrapassa sua compreensão! Uma alma errante! Não se aflijam, caros espíritos! Todos ficam seguros na minha coleção! Espíritos solitários e perdidos! Comigo, eles têm um propósito! Tem que se comportar! Boas-vindas! Eles tomaram o seu lar, Lilia! Não esqueça essa perda! Deixe que ela flua por você! Háá! 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 Háááá! Uma vida tão pífia! Uma morte tão inemorável! Ah, isso! Me desafie! Por que temem a mim? Eu não mordo. Só coleciono espíritos. Gritos de agonia são música para os meus ouvidos. A vida é uma prisão. Encontre seus irmãos! Não vão brincar tão longe. Eu volto num instante. Eu estava esperando. Eu? Louco? Eles nem fazem ideia. Não pode! Viver é sofrer. E sobreviver é encontrar beleza no sofrimento. Lucian... Esse nome... Talvez eu tenha te conhecido em outra vida. E talvez você não tenha me chamado a atenção. Todo espírito pode ser útil. Por isso, todos devem ser meus. Empress... Uma aparência melhor... Para tempos melhores. ual atual para UHLIs. Espero que meus filhos não tenham sentido muita saudade. Yasuo, o tão comentado guerreiro heróico. Devo dizer que fiquei desapontado. Na vida, vocês são heróis e vilões. Na morte, são todos meus filhos. Raven, ferida, devastada. Espíritos perdidos e ansiosos pelo florescer. Eu esperava por vocês. Acho que não. Ah, os belos flagelos da ressurreição. Não tente resistir. É por aqui. Na morte, nos tornamos família. Eu sou amigo de todos os espíritos. Até que decidam me questionar. Isso é liberdade! Aonde pensa que vai? Espíritos desprezíveis vão pra coleira! Tudo bem, Ione. Seu irmão também está salvo comigo. Ah, a vida. Tão simples. Tão ingênua. Como uma flor que nem desabruchou. Acho que não. Brinque comigo. Na morte, nos tornamos família. Vem a mim. Nada de brincar com a comida. Cinco espíritas. Uma coleção completa. Não importa a estação. A morte floresce. Esperança? Lamento. Mas não posso permitir isso, Lilia. Eu concedo a maior dádiva de todas. Para os vivos, sou um demônio. Para os mortos, sou a salvação. Eu não faço distinção. Minha lanterna acolhe a todos. Desfrute! A morte é inevitável. Se perdeu, eu posso ajudar. Uma vida tão pífia. Uma morte tão imemorável. Não chore. Eu volto logo, logo. Todos são meus. Me tomam por um deus. Espero que meus filhos não tenham sentido muita saudade. Não há nada mais belo que a morte. Ione, o filho mais velho ofuscado pelo mais novo. Como poderia descansar em paz? Eu não faço distinção. Minha lanterna acolhe a todos. Caciopéia. Caciopéia. Você trata os espíritos com uma crueldade tão afetuosa. É admirável. Os vivos dizem... Olhe a morte nos olhos. Adoro uma conexão mais íntima. Ah, não! Você se perdeu! Assim é melhor. Ah, a vida. Tão simples. Tão ingênua. Como uma flor que nem desabrochou. Eles tomaram o seu lar, Lilia. Não esqueça essa perda. Deixe que ela flua por você. Boas-vindas! Para a minha coleção. Mortos se tornam espíritos e espíritos se tornam parte da minha coleção. É assim que deve ser. Meras faíscas de vida. Repletas de sofrimento. Eu iluminarei o seu caminho. Você se acha esperta. Mais uma vez, Raposinha. Sempre Raposinha. Para a minha coleção. A vida é sofrimento e eu... Sou o doce alívio. Aqueles que sabem meus segredos? Estão seguros aqui comigo. Espíritos solitários e perdidos. Comigo. Eles têm um propósito. O doce abraço. Ninguém entende a complexidade da minha coleção. É por isso que nunca devo parar. Outra alma perdida. Lanterninha. Hora do jantar. Não se apresse. A morte abençoará a todos. A morte abençoará a todos. Raven. Ferida. Devastada. Eu não sou o fim. Eu... Sou o despertar final. Ha! Morra e rejubile! Eu esperava por você. Os vivos dizem. Olhe a morte nos olhos. Adoro uma conexão mais íntima. Senna. Minha menina. Espero que tenha desfrutado da liberdade. Pois é hora de voltar para casa. Guardião das correntes. Seu potencial ultrapassa sua compreensão. Nossa. Sua astúcia está morta. Aonde pensa que vai? Pobres almas perdidas. Devo salvá-las de si mesmas. Quem é a lanterninha do papai? Pai? É você. Descanse. Eu cuidarei de você. Muito bem. Meras faíscas de vida. Repletas de sofrimento. Eu iluminarei o seu caminho. Eu concedo a maior dádiva de todas. Não há nada mais belo que a morte. Brinque comigo. Minha magia é mais antiga que a vida. Descanse. Você está em casa. Não vão brincar tão longe. Eu volto num instante. O fim começou. Me tomam por um deus. Hum. Não. Nada simples assim. A morte é inevitável. Ha! O fim começou. Esperança? Lamento. Mas não posso permitir isso, Lilia. A liberdade aguarda! Tudo bem, Ione. Seu irmão também está salvo comigo. Por quê? Por que você existe? Seu guaximim imbecil! Eu te escolhi. Ela não morde. Eu não atormento ninguém. Apenas acalento. Ha! Morra! Morra e rejubile! Descanse, Cassiopeia. Cuidarei bem do seu espírito. Cassiopeia. Você trata os espíritos com uma crueldade tão afetuosa. É admirável. É admirável. Você se acha esperta. Mais uma vez, Raposinha. Sempre Raposinha. Acenda os espíritos. Não se aflijam, caros espíritos. Não se aflijam, caros espíritos. Todos ficam seguros na minha coleção. Eu não atormento ninguém. Apenas acalento. Apenas acalento. Venham com seus sonhos e esperanças. Vou mostrar o que a vida não mostra. Quem é a lanterninha do papai? É você. Aproveite a liberdade, pequeno lobo. Bem-vinda ao lar, querida Senna. Feche tudo pra trás. Choroso e revoltado. Típico de um segundo filho. Desfrute. Lucian, Lucian, Lucian. Não. Acho que nunca ouvi falar. É? Nem espírito, nem demônio. Aquilo... Era uma aberração. Minha magia é mais antiga que a vida. Para os vivos, sou um demônio. Para os mortos, sou a salvação. Não se apresse. A morte abençoará a todos. Espíritos errantes por toda parte. Devo guiá-los para casa. Morte. Morte. Uma palavra tão bela. Eu e a raposinha já guiamos os espíritos juntos. Agora, luto para salvá-los daquelas mãos errátidas. Todo espírito pode ser útil. Por isso, todos devem ser meus. Crueldade é um dom que aprendi com os vivos. Eu sou amigo de todos os espíritos. Até que decidam me questionar. Me provoque de novo. Adoro quando você tenta disfarçar as suas inseguranças. Ninguém entende a complexidade da minha coleção. É por isso que nunca devo parar. Muitos espíritos têm potencial. O seu apenas se esvanecerá. Quanto potencial! Descanse, Cassiopeia. Cuidarei bem do seu espírito. Sem luz. Só júbilo. Não temam. Sou apenas um servo da ordem natural que guia todos nós. Pode me chamar de pai, se preferir. Sem mim, os mortos estariam perdidos. Eu sou o que os leva à grandeza. Lucian, Lucian, Lucian. Não. Acho que nunca ouvi falar. Não tente resistir. Essa é sua nova família. Me negue seu espírito. Eu aprecio a caçada. Tem que se comportar. Seu espírito parece carente... De qualquer valor. Lobo. Por que essa... Garota te mantém na coleira? Que lástima. Hahahaha! Cinco espíritas. Uma coleção completa. Espíritos perdidos e ansiosos pelo florescer. Eu esperava por vocês. Doce. Abraço. Lucian. Esse nome. Talvez eu tenha te conhecido em outra vida. E talvez você não tenha me chamado a atenção. Não chore. Eu volto logo, logo. Por que temem a mim? Eu não mordo. Só coleciono espíritos. Ah! Os belos flagelos da ressurreição. Nha! Respire, minha prole! Você se perdeu! Hahahaha! Nananina não! Hahahaha! Yasuo! O tão comentado guerreiro heróico. Devo dizer que fiquei desapontado. O pai deve estar sempre elegante. Bem-vinda ao lar, querida Senna. Como você cresceu! Minha criança favorita! Minha querida Vain! Seu espírito parece carente... De qualquer valor. Qual o valor de um espírito? Minha coleção é minha família. E os espíritos são meus amados filhos. Adeus, raposinha. Sua prole descansará comigo. Adeus, raposinha. Sua prole descansará comigo. Meu Deus, sim. Agora, você tem um propósito. Espíritos errantes por toda parte. Devo guiá-los para casa. Mas você não sabia? A saudade aumenta o anseio de um coração que ama Minhas crianças Minha coleção Seu potencial floresce Minha coleção é minha família E os espíritos são meus amados filhos Eu lhe concederei propósito Nananina não Eu não sou o fim Eu sou o despertar final Eu esperava por você Eu e a raposinha já guiamos os espíritos juntos Agora luto para salvá-los daquelas mãos erráticas Lobo Por que essa garota te mantém na coleira? Que lástima Ilumine o caminho Descanse Eu cuidarei de você É... Muito bem Hiven Hiven Um espírito traído por seu próprio povo Aí uma tragédia que eu adoro Nada de brincar com a comida Criança levada Morte Morte Uma palavra Tão bela Tão bela Tão ABO Venham com seus sonhos esperanças Vou mostrar o que a vida nao mostra Eu te escolhi Crueldade é um dom que aprendi com os vivos. Agora você tem um propósito. Ilumine o caminho. Pode me chamar de pai, se preferir. Não pode! Abençoados são aqueles que devo guiar. Não temam! Sou apenas um servo da ordem natural que guia todos nós. Aqueles que sabem meus segredos estão seguros aqui comigo. Descanse. Você está em casa. Viver é sofrer. E sobreviver é encontrar beleza no sofrimento. Nossa! Sua astúcia está morta. Ione! O filho mais velho ofuscado pelo mais novo. Como poderia descansar em paz? A vida é uma prisão. A vida é sofrimento. E eu... Sou o doce alívio. Isso é liberdade! Pá! Ela não morde! Quanto potencial! Eu? Louco? Eles nem fazem ideia. É por aqui! Minhas crianças. Minha coleção. Seu potencial floresce. Sem mim, os mortos estariam perdidos. Eu sou o que os leva à grandeza. Ah! Isso! Me desafie! Me negue seu espírito. Eu aprecio a caçada. O brilho... desponta. Por quê? Por quê você existe? Seu boche nem imbecil! Hahahaha! Parece até que perdi um pedaço de mim. Aproveite a liberdade, pequeno lobo. Senna, minha menina. Espero que tenha desfrutado da liberdade. Pois é hora de voltar para casa. Qual o valor de um espírito? Mortos se tornam espíritos e espíritos se tornam parte da minha coleção. É assim que deve ser. Vem a mim! Vá! Me provoque de novo. Adoro quando você tenta disfarçar as suas inseguranças. Respire, minha prale. Não importa a estação. A morte floresce. Todos são meus! Deus! Mas você não sabia? A saudade aumenta o anseio de um coração que ama. Se perdeu... Eu posso ajudar. Você pertence a mim! A liberdade aguarda! Gritos de agonia são música para os meus ouvidos. Lanterninha! Hora do jantar! Adeus, raposinha! Sua prole descansará comigo. Choroso e revoltado. Típico de um segundo filho. Outra alma perdida. Parece até que perdi um pedaço de mim. Acenda os espíritos. Chega de joguinhos! Criança levada! Na vida, vocês são heróis e vilões. Na morte, são todos meus filhos. Abençoados são aqueles que devo guiar. Uma alma errante! Eu lhe concederei propósito. Muitos espíritos têm potencial. O seu apenas se esvanecerá. Eu estava esperando! Caçar demônios até se tornar um. Vem! Comigo você terá valor. Oh, não! Caçar demônios até se tornar um. Vem! Hahahaha! Comigo você terá valor. Sem luz! Só júbilo! Hiven! Um espírito traído por seu próprio povo. Há aí uma tragédia que eu adoro! Encontre seus irmãos! Você pertence a mim! Há! 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 Dois! Um espírito traído! Tchau!